Ah, David, você não tem medo mesmo, né? Matou? Nossa, fiz igualzinho a outra. Tá bom, vou parar de fazer isso. É que eu tô esperando você entrar com o alto. Você entra com o alto do creme? Ai, é mesmo que eu morri? Vai, vai, Maurão. Vai, Maurão. Sim. Vai, Maurão. Vai, Maurão. Vai, Maurão. Interessante. É uma jogada bonita, pai. Vai, vai. Vai, ele perde o alto. Não, não, não. Essa jogada da semana não podia ser tu, Maurão. É muito difícil. Sim. É o quê? É o quê? É. 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 Desaparei-se do mundo. 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 Desaparei-se do mundo.